Galera, qual é a cidade do Brasil que a galera faz aí, ó, massa de concreto, massa de parede, chapisco, concreto com água mineral, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó, eita água boa, Francisco, você bebe dessa água, hein? Bebe. Seu bebe, Dimas? Bebe. Seu bebe, seu Ramos? Bebe. Aqui na cidade de Maria, ó, a gente faz concreto com água mineral, ó, aqui, ó, olha essa água, pessoal, aqui, ó, olha as plantas aqui, nós aqui, ó, molhamos as plantas sem cloro, aqui não tem cloro não, ó, as plantinhas aqui, ó, molho elas, olha o poço artesiano ali, ó, mas não usei o poço artesiano que a energia não chegou aqui ainda, ó, estamos aqui no sobrado, a energia só liga quando estiver morando gente, vou armar da herreda aqui embaixo, chamar umas 15 pessoas para dormir, deita aí, menino, olha aqui, a gente mora aqui, ó, pronto, todo mundo mora aqui, olha galera, então aqui é assim, a gente faz concreto com água mineral, olha aí, ó, e além do que aqui é assim, ó, o canhão trabalhando aí, ó, com concreto mole, pessoal, ó, ó, é um cano de 150, bota um tampão embaixo, e ali, ó, olha aí, pessoal, já encheu, ó, dá aquela batidinha básica por favor, né, meu irmão, olha aí, pessoal, ó, chega garotinho, chega pra cá, quer mais? Tá encheu, tá encheu, pessoal, tchau galera, Deus abençoe, aqui é meu amigo Francisco, ó, jogava, jogava futebol, zagueiro, ó, zagueiro do Náutico, do Recife, aí, ó, jogou no Náutico, ainda lá foi fazer treino no Náutico, aqui é a cidade de Mari, pessoal, olha aí, ó, aqui nós vamos botar duas fiadas aqui depois geral, pessoal, duas fiadas, pra vir a cinta geral, pra depois a gente começar a levantar pra cima, pra colocar as telhas, né, é, telha de barro, mas o menino disse, eu sou o Normando, faço uma laje nas partes de cima, doutor Alari também, a gente tá entre a cruz e a espada aqui, pessoal, faltou o dinheiro, então, por favor, pessoal, quem quiser colaborar com a gente aí, com dois reais, cinco reais, dez reais, seja membro do nosso canal, que aqui tá difícil as coisas, viu, olha aqui, é, Ramos, se inscreva aí, pessoal, deixa seu like aí, Deus seja louvado, e tchau, 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 galera, tchau, olha aí, coisa boa, pessoal, é mineral mesmo a água aqui, ó, tô encerrando o vídeo, com água mineral, bebe dessa água aqui, o rapaz fez o traço e bebeu dessa água, tchau, galera, Deus abençoe.